Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita é um fenômeno de tão deliciosa que é, eu tô falando de torta, viu? E a de hoje é uma torta de frango com aquele recheio bem suculento e cremoso que vocês sabem, quem já fez torta aqui do canal, já sabe que é uma delícia. E a de hoje não é diferente, porém na finalização nós vamos dar uma incrementada e o resultado final é de dar água na boca. Muito surpreendente mesmo. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a delícia de hoje. Combinado? Bora lá! A primeira coisa que nós vamos estar preparando aqui é o recheio, porque aí enquanto o recheio fica reservado, a gente já prepara a massa, entendeu? E aqui dentro dessa panela, a primeira coisa que você faz é colocar uma gordura. Aqui hoje eu estou utilizando azeite, mas pode ser óleo ou banho, vocês que decidem. Aqui a gordura já esquentou. Coloquei em fogo alto só para esquentar e vamos refogar uma cebola. Aqui eu tenho uma cebola bem picadinha, eu adoro cebola, viu gente? Adiciono também três dentinhos de alho e venho aqui por cima com uma pitadinha de sal. Como eu já cozinhei o frango com sal, tem que ter cuidado, viu? Para não passar o ponto do sal. Então vai temperando aos poucos. Aqui nós vamos refogar até essa cebola murchar e começar a dourar um pouco. Eu mostro para vocês o ponto, é coisa rápida, viu? É só ir mexendo mesmo. Fez aquele refogado maravilhoso, começou a dourar. Gente, o cheiro é incrível. Ó, começou a querer dourar. Vamos dar continuidade. Aqui eu tenho pimentão vermelho e amarelo. Aproximadamente um quarto. Eu sempre faço uma misturinha, né? Acrescento também um tomate picado. Esse daqui tá com semente e tudo, viu gente? Tempero com uma colher de chá de páprica defumada, que além de trazer cor, traz sabor. E entro também com pimenta do reino, moendo na hora. Quantidade a gosto, certo? Essa quantidade aqui pra mim, tá bom. Então nós vamos refogar agora tudo isso daqui. Até o tomate ele murchar bem. Forma, gente, um refogado bem úmido, ó. Tá vendo? Nossa senhora, o cheiro tá muito gostoso. Sensacional. Feito isso daqui, vamos acrescentar o frango. Esse frango, ele já está cozido e desfiado. Aqui eu tenho 500 gramas, meio quilo. O que é que eu fiz? Eu cozinhei ele apenas com sal e um pouco de páprica. Porque como eu vim a temperar ele depois aqui, então não coloquei cebola nem nada. Eu cozinhei ele de forma bem básica. Aqui eu vou envolver o frango nesse refogado. Se vocês sentissem o cheiro que eu estou sentindo agora, vocês estariam que nem eu. Com a boca cheia de água. Gente, refogado pra recheio é super importante pra deixar bem temperado, sabe? Eu acho assim um passo fundamental. O frango, ele pegou aqui todo refogado. Já mexi bem. Ele já fica com a corzinha linda. Deixa eu tentar pegar aqui com a colher pra vocês verem, ó. E aqui nós vamos continuar. Não é só isso daqui, não. Eu adiciono uma xícara de molho de tomate. Uma xícara bem cheia. O molho de tomate da preferência de vocês. Pode ser molho de tomate caseiro, molho de tomate comprado no supermercado, tomate pelado, passata. O que vocês tiverem mais costume de utilizar na casa de vocês, certo? E aqui o que é super importante é deixar esse recheio úmido sem estar com caldo, sem estar com aquele líquido fino escorrendo. É só mesmo pra deixar saboroso e úmido. Como tá ficando aqui, né? Eu amo frango com milho. Então adiciono uma latinha de milho verde. Pode ser meia latinha, e aí você completa com um pouco de ervilha, certo? Adiciono também meia xícara de palmito picado, que é uma combinação assim perfeita também com frango. Não pode faltar em recheio de torta de frango azeitona, então a quantidade é a gosto. Coloquei pouquinho aqui porque eu quero... Não quero que ela roube assim a cena, certo? E entro agora com meio potinho de requeijão. Ia derrubando o recipiente aqui, vocês viram só? Raspa bem aqui o requeijão e vamos envolver tudo. Vou mexer aqui e mostro pra vocês de pertinho. Aqui então, gente, já mexi tudo, envolvi tudo, e veja aqui a cremosidade e o tanto que esse recheio, ele tá temperado. O que foi que eu falei pra vocês? Que não pode ter caldo, ó. Então vocês reparam aqui que realmente não fica, ó. Fica bem cremoso mesmo. E é uma coisa incrível. Esse recheio aqui é incrível pra tudo, viu? Pra torta, arroz de forno. Olha aqui, gente. Que incrível. Super suculento e cremoso. Do jeito que eu quero. Vou então reservar esse recheio, que aí ele dá uma esfriada, né? Não é obrigatório tá frio pra esse tipo de torta. Então eu vou deixar, desligar aqui o fogo, vou deixar esse recheio aqui reservado, e nós vamos preparar a massa, certo? Aí você, nesse momento aqui, você já pode dar uma temperada, ver se precisa de um pouquinho mais de sal, ou um pouquinho mais de pimenta do reino. Pra mim, já ficou perfeito. Porque como eu falei pra vocês, eu já tinha cozinhado o frango com sal. Então o ponto do sal tava realmente perfeito pra mim. E é isso. Vamos agora pra massa. Gente, o modo de preparo da massa é de liquidificador, porque é uma receita básica, uma receita fácil. Só que essa massa aqui, ela é um pouquinho diferente, e vocês verão o porquê. Comece, então, colocando dentro do copo do liquidificador, três ovos. Acrescente em seguida o óleo, meia xícara. Entra também duas xícaras de leite. Uma pitada bem generosa de sal. Cuidado com o sal, porque o próximo ingrediente que vai saborizar bem essa massa, por isso que ela é um pouco diferente, tem sal, que é o queijo parmesão. Aqui eu coloquei 50 gramas. Quando a gente bater tudo, você pega a pontinha do dedo, pega uma colherzinha de massa, pontinha do dedo, e só prova na ponta da língua para ver se o sal está agradável para você. Cuidado com o sal, porque se você salgar demais, não tem como você retirar o sal. É melhor você colocar aos poucos do que colocar demais. Certo? Aqui coloquei quase todos os ingredientes. Eu entro com a farinha de trigo, duas xícaras de chá e meia. Vou, então, tampar e bater bem. Depois a gente coloca só o fermento em pó. Aqui, então, bateu. Desliga o liquidificador. Gente, é para bater só até homogenizar. Homogenizou, parou. E a massa, o ponto é esse, uma massinha cremosinha. Vamos, então, finalizar com o fermento em pó. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Aí, quando você coloca o fermento, você coloca na velocidade mais baixa, que é só mesmo para esse fermento homogenizar aqui. É coisa assim de 10 segundinhos, tá, gente? Aqui já foi. Parou. Misturou o fermento, parou. Pegar novamente aqui com a colher, só para vocês verem o ponto. Aí, é nesse ponto aqui que você pega assim, ó, na pontinha do dedo e prova a massa. Para mim, o ponto de sal está bom, tá? A minha pitada foi bem generosa e aqui o parmesão estava salgadinho, massa pronta. Vou retirar e vamos dar continuidade. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e polvilhado farinha de trigo. A medida dessa forma é de 30 por 20, certo? O que é que nós vamos fazer? Coloca aproximadamente mais um pouquinho do que a metade. Pouquinha coisa, ó. Deixa eu espalhar essa quantidade e aí eu vejo onde colocar mais. E aí é super importante a gente não deixar a camada de massa nem muito grossa na parte de baixo e nem muito grossa também na parte de cima. tem que dosar porque o foco aqui claro que é o recheio, né gente? A massa está super gostosa tenho certeza não tenham dúvida disso porque o parmesão deixa essa massa num nível bem acima, certo? Mas é claro que o recheio ele é mais importante. na minha opinião o recheio, né? Ele é o principal. Venham agora, gente. Deixa eu só aproximar aqui a panela do recheio pra gente vir, ó colocando o recheio aqui em cima. Aí é o que eu falei pra vocês se porventura não tiver esfriado completamente não tem problema porque daqui nós já vamos colocar no forno. já se fosse um empadão teria que esperar esfriar, certo? Pra massa ela não ficar molenga nesse caso aqui não precisa. E vamos rechear bem essa torta todo aquele frango cremoso pode ir colocando aqui sem miséria e vai espalhando depois eu pego uma colherzinha de sopa e espalho com mais precisão principalmente perto das bordinhas vou só colocar aqui tudo e dar o acabamento. E aqui é o que eu falei pra vocês, ó dá uma niveladinha gente, está muito recheado essa torta ela está muito caprichada vem com o restante da massa aí você vai colocando já mais espalhadinho pra facilitar depois na hora de você nivelar e vai colocando a massa mais espaçada igual vocês estão vendo aí no vídeo raspa bem pra raspar bem mesmo vocês estão vendo aí que eu estou botando tudo né aí pega a colherzinha vem cobrindo todo o recheio espalhando bem não tem segredo receita de torta assim de liquidificador é muito tranquilo tá gente aquela receita assim pra você desopilar garantir o lanche ou jantar de toda a família sem ter trabalho porque realmente não tem trabalho não é muito simples vamos agora terminar né aqui pessoal pra dar a finalização o que é que eu tenho aqui eu tenho o catupiry aí nós vamos fazer aqui em cima como se fosse um xadrezinho tá ó vocês entenderam né ó você faz na diagonal depois vem fazendo novamente pra formar como se fosse esse xadrezinho mesmo esse quadriculado aqui você finaliza com orégano ou como eu que hoje vou finalizar com um pouquinho de pimenta calabresa só pra dar aquele sutil ardosinho mas é bem sutil tá gente ó hoje eu quis inovar vou finalizar com a pimenta calabresa vamos levar em forno pré-aquecido aproximadamente 40 minutos assim que isso aqui estiver bem douradinho você faz o teste do palito não pegou massa é porque está pronto o forno é 180 graus viu vou levar pra assar e volto logo então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje essa torta é sem comparações fica divina muito gostosa o recheio super cremoso bem temperadinho mesmo super suculento e aí como eu falei pra vocês durante o vídeo a finalização era bem diferente porque dá aquele aspecto de torta de padaria sabe quando você coloca o catupiry por cima antes dela assar e aí quando vai para o forno apenas pequenos pedaços que entra por dentro do catupiry que fica douradinho fica como se fosse realmente um xadrezinho agora vamos provar né gente a melhor parte aqui é essa muito macia sem dúvidas é uma das melhores tortas que eu já fiz aqui no canal e claro que você pode fazer essa mesma receita com todo esse passo a passo só mudando o recheio como por exemplo já pensou fazer de sardinha gente fica perfeito demais ou de carne moída você pode estar mudando o recheio inclusive eu vou trazer uma versão de torta de sardinha para vocês aqui no canal espetacular como essa vou finalizar logo o vídeo porque eu estou enchendo a boca de água eu quero terminar de comer esse pedaço então espero demais que vocês tenham gostado quando fizer volta aqui no vídeo me conta a experiência que você teve se você fez tudo igualzinho ou se você modificou o recheio conta que eu quero saber e claro aguardo todos vocês no próximo vídeo um grande beijo e até lá tchau gente terminar aqui de comer meu pedaço tchau tchau tchau